Queridos amigos e irmãos, Começamos com as cinzas, o tempo da quaresma que nos levará à ressurreição. Este é o itinerário que devemos realizar, ressuscitar das nossas cinzas, das nossas derrotas, dos desânimos, daquela vida frenética e cheia de distrações para a vida boa. E começamos este caminho de ressurreição com o Evangelho das Tentações. No começo está a tentação. O Espírito que deveria proteger Jesus do mal, o leva para o deserto lutar contra o mal. O Evangelho de Marcos inicia com a luta contra o mal. Assim começa cada história pessoal, com a luta e a tentação no profundo de nós mesmos. O batismo, como a passagem do Mar Vermelho, marca o fim da escravidão. Agora, porém, é preciso atravessar o deserto, enfrentar o inimigo que quer nos perder, nos fracassar, nos fazer voltar para trás. A escolha feita deve ser mantida até o fim. Custe o que custar. Adão não tinha ouvido a palavra de Deus e foi expulso do Éden para o deserto. O deserto é o lugar da liberdade e da tentação, da fidelidade de Deus e da nossa dúvida, do amor e da nossa contestação, do caminho e, ao mesmo tempo, da queda. O deserto é rico de todos os dons de Deus e de todas as nossas traições. No deserto experimentamos a fadiga de viver com o peso do nosso mal, mas também a alegria da nuvem que nos protege, do fogo que nos guia, do maná que alimenta, da água que mata a sede, da palavra que ilumina e da vida. É no deserto que Deus forma o homem, que forgia o homem. Na solidão absoluta, sem distrações, o homem é obrigado a escolher entre a morte e a vida, entre a confiança e a descrença. O Espírito agora leva o novo Adão, o filho que escuta a palavra, ao deserto. E lá, durante quarenta dias, é tentado. Os quarenta dias lembram a revelação de Moisés e o caminho de Elias. Também Israel ficou no deserto por quarenta anos, o arco de uma geração, o tempo de uma vida. Isto significa que toda a existência de Jesus foi deserto e provação, tentação e luta, do começo até o fim. Também nós, em força do batismo, passamos da dominação do mal para a luta contra ele, que dura a vida toda. Somente quem não escolhe o bem não é tentado pelo mal. Se a tentação é uma prova, uma aprovação, uma experiência, um teste, um perigo a ser superado, então as tentações não podem ser evitadas, mas devem ser atravessadas. O santo não é aquele que apaga as tentações, mas aquele que passa por elas perguntando-lhes, por quê? O que queres me dizer? Qual é o vosso futuro? Se tu não tendes tentações, não és um homem que escolhes. Dizia santo Antão, que é o pai dos monges lá do deserto, sem tentações, sem tentações ninguém se salva, porque desaparece a liberdade. A vida humana é necessariamente tentação e, podemos dizer, solicitação em todos os sentidos. E eu preciso discernir e entender onde está a verdade para escolhê-la na liberdade. A tentação não é mais uma palavra de moda. No entanto, se o pecado não existe, tudo é indiferente. E como dizia Dostoyevsky, se Deus não existe, a própria alma é um delito. Contudo, o mal está sempre na primeira página dos jornais. campeia em todo lugar. É uma trágica moda universal, porque, em primeiro plano, se instalaram os ídolos, os absolutos da nossa sociedade, as colunas sobre as quais se apoia, isto é, o dinheiro, o poder, o prestígio. O ídolo em si está bem próximo. Se instala no coração do homem cotidianamente. quase de forma banal. Deus, em vez, nos parece distante. Se faz próximo de nós, e nós devemos nos aproximar dele. Deus parece um difícil amigo, uma luz sepultada no nosso jardim de pedras. Mas ele não permite a rodeio. Precisamos enfrentar a tentação, a luta do deserto, a confrontação com o nosso eu profundo. Muitas vezes fazemos o impossível para evitar a experiência de ficar sozinhos. entramos em pânico, entramos em pânico, quando não tem nada e ninguém que possa nos distrair. vivemos em um estado de anestesia que nos impede de sondar este nosso deserto profundo onde estamos sozinhos com Deus e com os ídolos, com o bem e com o mal. E onde nos apercebemos de uma tremenda suspeita que ninguém ofereça amor sem condições, que a ninguém importa nada de nada, que não existe um lugar onde nos seja permitido ser vulneráveis sem sermos usados. Mas onde nos apercebemos também que a solidão não existe mais porque as mãos de Deus tecem no profundo o nosso novo rosto. Jesus se faz solidário com o nosso mal, com a nossa morte. E as suas tentações nos mostram um Deus solidário com a nossa fadiga de viver na liberdade. Antes da sua atividade apostólica, Jesus é tentado de realizar o reino do Pai escolhendo o caminho mais eficaz e cômodo sem permanecer fiel à escolha feita no batismo. Nós, discípulos de Jesus, unidos a Ele no batismo, vivemos a mesma condição e a mesma dificuldade de mantê-la. Temos o mesmo espírito de solidariedade com os irmãos e ficamos fiéis apesar das armadilhas do inimigo. Muitas vezes temos dificuldade em reconhecê-las e quando as reconhecemos ficamos abatidos. É bom lembrar que o inimigo dá tanta boa vontade a quem carece de inteligência e a quem tem inteligência procura tirar a boa vontade desanimando o Senhor ao invés dá o discernimento a quem tem zelo para que não faça o mal crendo de fazer o bem e dá zelo a quem tem discernimento para que não desanime em fazer o bem. Sabemos todavia que em toda tentação nós estamos sozinhos e abandonados. Em Jesus tentado toda a humanidade foi tentada nele vitorioso toda a humanidade já venceu o mal. Ele é o novo Adão e somos consolados pela presença dele que por este motivo quis ser tentado conosco e como nós. Como diz a carta aos hebreus não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança sem todavia pecar. Aproximemos-nos então seguros e confiantes do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. tem oportunidades que na realidade são falsas tem atalhos que em seguida nos fazem perder a estrada não é talvez visando o bem que se faz todo o mal do mundo? Não devemos agir visando o bem e sim agir bem porque o bem é bem somente se for bem ao princípio no meio e no fim jamais é verdadeiro o fim que justifica os meios a maior tentação de quem visa algo de bom usando meios adequados é de desanimar vendo que o mal se sai bem e com facilidade enquanto o bem encontra dificuldade e no fim parece ser derrotado é o escândalo da cruz que prepara a grande vitória da Páscoa Deus meus irmãos é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças com a tentação nos dá também o caminho de saída e a força para suportá-la que Deus nos dê a graça de viver intensamente a quaresma e que possamos na conversão diária cada vez mais fazer resplandecer a bondade do Senhor que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém 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 amém